Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marlene e hoje vim trazer uma receita de pão de queijo que está simplesmente sensacional. Toda semana teremos uma receita nova. Se inscreva no canal para ficar ligado nas novidades. Curta e compartilhe com amigos e familiares. Bora fazer a receita? Na panela eu vou colocar a água, o leite e o óleo e adicionar o sal também. Agora eu vou mexer e eu vou levar para ferver. E aqui já começou a levantar a fervura. Então agora eu vou apagar o fogo. E aqui eu já tenho meu polvilho e eu vou colocar minha mistura quente aqui. Essa técnica se chama técnica de escaldamento, tá? Então eu vou mexer e agora eu vou esperar esfriar. Bom, aqui já esfriou um pouco e aí eu vou colocar meus dois ovos inteiros. Agora aqui tem que pôr a mão na massa. A mão tá higienizada, tá? Olha que massa bonita. A gente vai acrescentar o queijo. E agora aqui já incorporou todo o queijo à massa. É só tirar os pedaços, fazer a bolinha. Bom, então aqui eu já bolei todos os meus pãezinhos. Esse é o resultado. Este é o resultado. O queijinho. Muito saboroso. O queijinho que fica puxa, puxa. Façam, vocês vão amar. E aí pessoal, gostaram? Comente aqui embaixo o que vocês estão achando da receita. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Muitíssimo obrigada e até a próxima. E aí